Em sua experiência com o Senhor, você percebe por que a obediência é tão importante? Você se lembra de exemplos da Bíblia ou até mesmo de sua vida em que a desobediência o impossibilitou no cumprimento das promessas da aliança? Comente aí! A quebra da aliança por meio da desobediência significa infidelidade a um relacionamento estabelecido. Por outro lado, a obediência era o meio pelo qual Deus poderia cumprir suas promessas da aliança ao povo. O tema do nosso Guia de Estudos da Palavra de Deus hoje, quinta-feira, é Obrigações da Aliança Vem comigo! O texto bíblico do estudo de hoje diz o seguinte Porque eu o escolhi para que ordene os seus filhos e a sua casa depois dele a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que lhe prometeu. Gênesis, capítulo 18, verso 19 A aliança sempre é uma aliança de graça em que Deus faz por nós o que jamais poderíamos fazer por nós mesmos. Não há exceção na aliança com Abraão. A aliança de Deus com Abraão incluiu os aspectos da semente, da terra e do sacrifício. Tudo o que era necessário para o plano da redenção da humanidade. Glória a Deus por isso! Abraão foi chamado para ir para uma terra que devia receber por herança. Hebreus 11, verso 8 Deus não dá ao pecador uma garantia incondicional de chegar ao céu mas exige dele que venha para a vida eterna através da porta estreita através do arrependimento, exigindo que ande em obediência aos seus mandamentos. Isso não significa que a nova aliança seja baseada em obras mas apenas que todas as alianças são fatalmente condicionais inclusive a da graça. A Bíblia caracteriza Abraão como homem de fé A fé de Abraão não era nenhuma experiência miraculosa era uma vida de obediência e serviço humildes de acordo com a vontade revelada de Deus. A aliança com Abraão foi um grande passo pois indicou que Deus escolheu Abraão e sua posteridade para cumprir seu propósito de se revelar ao mundo e trazer a salvação para a humanidade. Sabe, às vezes podemos ser levados a pensar que somos insignificantes e fracos mas o fato é, assim como Deus escolheu Abraão Deus nos escolheu também, logo para Ele, eu e você, temos grande valor. Amém? Antes de Deus nos chamar, Ele nos escolheu e Ele sabia que às vezes nós iríamos falhar mas mesmo assim Ele nos escolheu para levarmos as boas novas da salvação. mesmo que os outros te considerem fraco e louco você foi escolhido por Deus e isso é o que importa o resto Deus cuida. Amém? Que possamos ser homens e mulheres de fé mas acima de tudo que possamos ser obedientes a Deus e a Sua Palavra Assim, estaremos cumprindo nossa obrigação na aliança com Deus que o Eterno Deus possa lhe dar um dia abençoado hoje Vamos orar, nosso bondoso Deus, nosso Eterno Pai nós temos fé em Ti mas queremos a semelhança de Abraão ser obedientes aos Teus mandamentos e a Tua Palavra nos alcance com as Tuas promessas no dia de hoje é o que nós Te pedimos em nome de Jesus Amém Fica com Deus, fique na paz Maranata!